A nossa poesia é uma só, eu não vejo razão para separar, todo o conhecimento que está cá foi trazido dentro de um só mocó e ao chegar aqui abriram um nó e foi como se ela saísse do ovo, a poesia recebeu sangue novo, elementos deveras salutares, os nomes dos poetas populares deveriam estar na boca do povo. Os livros que vieram para cá, o Lunário e a Missão Abreviada, a Donzela Teodora e a Fábula, obrigaram o sertão a estudar, de repente começaram a rimar, a criar um sistema todo novo, o diabo deixou de ser um estorvo e o boi ocupou outros lugares, os nomes dos poetas populares deveriam estar na boca do povo. No contexto de uma sala de aula não estarem esses nomes, me dá pena, a escola devia ensinar para o aluno não me achar um bobo, sem saber que os nomes que eu louvo são vates de muitas qualidades. O aluno devia bater palmas, saber de cada um o nome todo, se sentir satisfeito e orgulhoso e falar deles para os de menor idade. Os nomes dos poetas populares.